Estamos recebendo o André Torreta, que é sócio-diretor da Ponte Estratégia, uma empresa especializada no Brasil, o que não é fácil hoje. A gente está numa crise que a gente nunca viu, que muita gente olha para ela com olhos espantados, mas tem o olhar da oportunidade também, como qualquer crise é dessa maneira que a gente tem que olhar, e eu acho que o Brasil é grande o suficiente para atravessar mais essa crise. Com certeza. Você teve agora há pouco tempo fazendo uma palestra na aba. A segunda geração da nova classe média brasileira, e é uma palestra por demais otimista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa nossa nova geração de classe média. Bem, você tem uma classe média que surge há 15 anos atrás no Brasil, com os planos de inclusão econômica, onde você teve uma injeção de dinheiro na classe C, onde ela vira nova classe média. O Brasil sai do terceiro mundo e passa a ser um país emergente. E efetivamente a gente tem um Brasil maior e mais forte nesses últimos 15 anos. E esse brasileiro que mora nesse Brasil mudou. Ele é outro. A nossa empregada doméstica hoje tem carro, hoje discute com você de igual para igual, e ainda bem. E a favela hoje se transforma num grande astro da televisão brasileira. E essas modificações sociais? O mercado publicitário tem que olhar e saber que Brasil é esse que está acontecendo agora. E um Brasil pungente, um Brasil bom de se ver, o Brasil, como você viu na palestra, o Brasil da ostentação. E a gente, como publicitário, a gente precisa entender esse novo consumidor brasileiro. Falar essa linguagem. Falar essa linguagem. Bom, aí nós temos novidades no consumo, não é isso? Que cresceu em cosméticos, em perfume e por aí afora. O Brasil hoje é o maior consumidor de perfumes do mundo. Recife é o maior consumidor de uísque per capita do mundo. Nós temos hoje outra coisa que mudou qualitativamente, que é a questão do ensino. Nós tínhamos no Brasil 2 milhões de universitários. Hoje temos 11 milhões de universitários. Temos quase 100% dos brasileiros estudando. Temos mais de 250 mil brasileiros estudando escola técnica. Ou seja, as pessoas ficam prestando atenção na grana que essas pessoas começaram a ganhar durante os últimos anos, que você tem que prestar atenção porque são consumidores. Mas esquecem de olhar para esse volume de educação que esse povo está tendo. Você pode até não gostar das universidades que estão aí, mas efetivamente é melhor uma má universidade do que universidade nenhuma. E o que isso muda no consumidor? O consumidor está mais atento, o consumidor está mais esperto, muda tudo. No público especialmente, você falou de inclusão, autoestima. Tudo isso mudou nesse 75% da população brasileira? Eu acho que a questão da autoestima, que era um dos grandes problemas do Brasil. O brasileiro era um povo de baixa estima. Você tinha o Brasil da chamada Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, onde ele falava da Senzala. Esse cara da periferia brasileira hoje, esse cara da comunidade brasileira hoje, ele tem uma coisa chamada autoestima. De novo, a ostentação, ela passa muito por isso. É o brasileiro se assumindo enquanto brasileiro. E você falou a respeito da favela ou comunidade, como se queira chamar hoje. Quais são os ídolos? Aí foi o que eu acho a grande mudança. O mercado publicitário tradicional, sempre achada que os brasileiros queriam ser loirinhos nórdicos. Aí você vinha na propaganda brasileira de margarina, um bando de loirinhos sorrindo atrás da margarina. Mas ninguém nunca perguntou se eu queria ser aquele loirinho branco. Não, os brasileiros querem ser brasileiros. Eles mesmos. Então, na hora que você faz uma pesquisa e pergunta assim, qual é a mulher mais linda para você, para o brasileiro? É bem você. Negra, bonita, cochuda. Por quê? Porque ela é uma brasileira. Ela não é a Gisele Bündchen, magrinha, esturricadinha. Gisele Bündchen não é uma brasileira. A gente gosta de Brasil. E aí a comunicação brasileira, os publicitários brasileiros vão ter que começar a olhar para isso. E a propaganda começa a descobrir isso. Teve uma campanha no ano passado da Riachuelo. O que a Riachuelo chamou? A Versace, que é o maior ícone que você tem de riqueza e luxo do mundo. Aí eles chamaram para vender para quem? Para o povão. Eles chamaram para vender para a comunidade. Eles começaram a chamar para vender para a favela. A Versace na favela brasileira. Você falando nisso aí de Versace, vamos dizer assim, quais são os produtos que estão bombando aqui no nosso mercado? Exemplo, tênis de mil, mil e duzentos reais. Esses estão bombando? Você tem tênis de mil, mil e duzentos. Você foi na galeria do rock aqui em São Paulo, tem tênis de cinco mil reais. E tem público para isso? E tem público para isso. Então, a minha pergunta é assim, onde está a pobreza e onde está a riqueza? Onde está o meu consumidor? Está em Guatemi, JK? Não necessariamente. É esse tipo de preconceito que nós, publicitários, precisamos deixar de ter. Estamos num novo patamar. O mercado está num novo patamar. A classe média está num novo patamar. Sim, chegamos nesse novo patamar. Haja crise ou não haja crise. Estamos num novo patamar. E é o jogo bonito que é entender esse novo patamar nesse momento de crise, porque o mundo não vai acabar amanhã, graças a meu Deus. André, muito bom ter você aqui em grandes nomes. Aproveito, já que nós estamos falando em novo patamar, estamos falando de uma nova classe média, passar as suas mãos a América Economia, que obviamente nos deixa afinados com esse mercado financeiro como um todo. Alegria muito grande ter você aqui. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Já adorei vir aqui conversar com você. Uma conversa maravilhosa. Alegria muito grande ter você aqui.